Livro de Gênesis capítulo 42 Os irmãos de José descem ao Egito Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais, eis que tem ouvido que há mantimento no Egito, descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos Então desceram os dez irmãos de José para comprarem trigo no Egito A Benjamin, porém, irmão de José, não enviou Jacó com seus irmãos porque dizia, para que lhe não suceda porventura algum desastre Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã José, pois, era o governador daquela terra Ele vendia todo o povo da terra E os irmãos de José vieram e inclinaram-se ante ele com a face na terra E José, vendo seus irmãos, conheceu-os Porém, mostrou-se estranho para com eles E falou com eles ásperamente E disse-lhes, de onde vens? De onde vindes? E eles disseram, da terra de Canaã Para comprarmos mantimento José, pois, conheceu seus irmãos Mas eles não o conheceram Então José lembrou-se dos sonhos Que havia sonhado deles E disse-lhes, vós sois espias Vocês são espiões E viestes para ver a nudez da terra E eles lhe disseram, não, senhor Não, senhor meu Mas teus servos vieram A comprar mantimento Todos nós somos filhos de um varão Somos homens de retidão Os teus servos não são espias E ele lhes disse, não Antes vinhestes Para ver a nudez da terra E eles disseram, nós somos teus servos Nós, teus servos Somos doze irmãos Filho de um varão da terra de Canaã E eis que o mais novo está Com o nosso pai hoje Mas um já não existe Então lhes disse José Isso É o que vós É o que vos tenho dito Dizendo que sois espias Nisto sereis provados Pela vida de faraó Não saireis daqui Senão quando o vosso irmão Mais novo vier aqui Enviai um dentre vós Que traga vosso irmão Mas vós ficareis presos E vossas palavras serão provadas Se a verdade é convosco E se não Pela vida de faraó Vós sois espias Vocês são espiões E pô-los juntos Em guarda três dias E ao terceiro dia Disse-lhes José Fazei isso E vivereis Porque eu temo a Deus Se sois homens de retidão Que fique um de vossos irmãos Preso na casa De vossa prisão E vós ide Levai trigo Para a fome De vossa casa E trazei-me O vosso irmão Mais novo E serão verificadas Vossas palavras E não morrereis E eles assim fizeram Então disseram uns aos outros Na verdade Somos culpados Acerca de nosso irmão Pois vimos A angústia da sua alma Quando nos rogava Nós porém não Ouvimos Por isso vem Sobre nós Essa angústia E Rubem respondeu Lhes dizendo Não vou Dizia eu Dizendo Não pequeis Contra o moço Mas Não ouvistes E vedes aqui O sangue Também é requerido O seu sangue Também é requerido Eles não sabiam Que José Os entendia Porque havia Intérprete Porque havia Intérprete Entre eles E eles não sabiam Que José Os entendia Porque havia Intérprete Entre eles Retirou-se Deles E chorou Depois tornou A eles E falou-lhes E tomou A Simeão Dentre eles E amarrou Perante os seus olhos Os irmãos de José Voltar Voltam Do Egito E ordenou José Que enchessem Os seus sacos De trigo E que lhes Restituíssem O seu dinheiro A cada um No seu saco E lhes Dessem comida Para o caminho E fizeram-lhes Assim E carregaram O seu trigo Sobre os seus jumentos E partiram Dali E abrindo Um deles O seu saco Para dar pasto Ao seu jumento Na venda Viu O seu dinheiro Porque eis Que estava Na boca Do seu saco E disse A seus irmãos Devolveram O meu dinheiro E ei-lo Mesmo aqui No meu saco Então lhes Desfaleceu O coração E pasmaram Dizendo um Ao outro Que é isso Que é isso Que é isso Que Deus Nos tem feito E vieram Para Jacó Seu pai Na terra de Canaã E contaram-lhe Tudo O que lhe aconteceu Dizendo O varão O senhor Da terra Falou conosco Asperamente E tratou-nos Como espias Da terra Mas dissemos-lhe Somos homens De retidão Não somos espias Somos doze irmãos Filhos De nosso pai Um não é mais E o mais novo Está hoje Com nosso pai Na terra de Canaã E aquele varão O senhor Da terra Nos disse Nisto conhecerei Que vós sois Homens de retidão Deixai comigo Um de vossos irmãos E tomai-o Para a fome De vossas casas E parti E trazei-me Vosso irmão Mais novo E assim Saberei Que não sois espias Mas homens De retidão Então vos darei O vosso irmão E negociareis Na terra E aconteceu Que despejando Eles os seus sacos Eis que cada um Tinha a trouxinha Com o seu dinheiro No seu saco E viram as trouxinhas Com o seu dinheiro Eles E seu pai E temeram Então José Seu pai Disse-lhes Tendes Me Desfilhado Tendes Me deixado Sem filho José Já não existe E Simeão Não está aqui Agora levareis A Benjamin Todas essas coisas Vieram Sobre mim Mas Rubem Falou ao seu pai Dizendo Mata os meus Dois filhos Se tu não Tornar a trazer Damo Em minha mão E tornaria Trazer Ele porém disse Não descerá Meu filho Convosco Porquanto Seu irmão É morto E só ele ficou Se lhes sucede Algum desastre No caminho Por onde for Diz Farei descer As minhas Cãs Farei descer Minhas cãs Com tristeza A sepultura Irei com meus cabelos Brancos Completamente triste A sepultura Se Deus quiser Amanhã Capítulo 43 De Gênesis Tenham todos Uma ótima noite